Era uma vez Uma jovem chamada Lili Lili se casou e foi viver com o marido e a sogra Depois de alguns dias, Lili passou a não se entender mais com ela As personalidades das duas mulheres eram muito diferentes E Lili foi se irritando com os hábitos da sogra Que frequentemente a criticava Meses se passaram E Lili e sua sogra cada vez discutiam e brigavam mais Já não suportando mais conviver com ela Lili decidiu tomar uma atitude E foi visitar um amigo de seu falecido pai Que a ouviu e depois, com um pacote de ervas na mão, lhe disse Lili, Lili, preste atenção Você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar de sua sogra Pois isso causaria suspeitas E eu vou lhe dar várias ervas que irão envenenar sua sogra lentamente Lili, a cada dois dias, coloque um pouco destas ervas na comida dela Agora, para ter certeza de que ninguém vai suspeitar de você Quando ela morrer, você deve ter muito cuidado E agir, agir de forma sempre amigável Não discuta mais com sua sogra Ajudarei a resolver seu problema, Lili Mas você tem que me escutar E seguir todas as instruções que eu lhe dei Lili respondeu Sim, sim, pode ficar tranquilo Eu farei tudo, tudo, tudo conforme o senhor explicou Muito contente Lili agradeceu ao amigo de seu pai E voltou apressada para casa Ela queria começar o projeto de Assassinar a sogra Semanas se passaram E a cada dois dias Lili servia a comida Especialmente tratada A sua sogra Ela sempre lembrava do que o senhor tinha recomendado Sobre evitar suspeitas E assim, Lili controlou o seu temperamento Obedeceu a sogra Tratando-a como Como se fosse sua própria mãe Depois de seis meses A casa inteira estava com outro astral Lili havia transformado seu jeito de ser E quase nunca se aborrecia Nesses seis meses Não havia entrado em nenhuma discussão com a sogra Que agora Parecia muito mais amável E mais fácil de lidar As atitudes da sogra também mudaram E elas Passaram a se tratar As duas Como mãe e filha Um dia Lili foi novamente procurar o amigo de seu pai Para novamente pedir orientação E lhe disse Sabe, querido senhor Por favor, me ajude a evitar que o veneno mate Mate é minha sogra Ela se transformou Numa pessoa agradável Numa mulher lindíssima Eu a amo como se fosse minha própria mãe E não quero, não quero Pelo amor de Deus Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei O senhor Amigo do seu falecido pai Sorriu E acenou com a cabeça Lili Lili Não precisa se preocupar As ervas que eu lhe dei Eram medicinais Para melhorar a saúde da sua sogra O veneno lindíssima O veneno Lili Estava na sua mente Recebemos das outras pessoas O que damos a elas E lembre-se Quem é capaz de amar o outro Também Será amado O veneno lindíssima